Antes do vídeo começar, eu queria pedir pra você deixar o teu like mesmo a sério Porque esse vídeo é muito difícil de produzir Então, admira aí o trabalho e bora deixar o like, valeu E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer E dessa vez eu trouxe uma cena bem ficha aqui pro canal Que é imitando golos no FIFA 18 Então se você gostou dessa ideia, mano, deixa já o teu like porque é muito importante E se inscreve no canal pra ter mais vídeos E deixa o teu like para o YouTube divulgar esse meu vídeo Porque eu quero mesmo que seja divulgado E para você receber notificações é só você deixar o like pro YouTube saber que vocês estão a gostar Então, vamos deixar o like de baboseiras e vamos começar a imitar estes golaços Oh, oh, acho que todo mundo já viu esse golaço Agora, se liga aí como eu tentei imitar Não tá assim tão fixe, mas foi o máximo que eu consegui Neste momento vocês devem estar a perguntar se eu marquei ou não Se liga nisso que aconteceu, mano Eu sei, eu sei Não está tão, tão igual Mas é o máximo que eu consegui, pessoal Vamos pro próximo Eu sei, eu sei, sou outra vez eu aqui Mas dessa vez tenho a certeza que quase acertei Se liga só nesse golaço Então pessoal, foi esse o vídeo imitando golos Obrigado pra quem sugeriu Deixa aí outros golos pra eu imitar Dessa vez com a vossa opinião Então deixem mesmo o like Se nós bateremos 20 likes Eu trago imitando golos 2 Então deixem o like Arrebentem esse like porque eu confio muito em vocês Até o próximo vídeo Modo carreira sai na sexta-feira, acho eu Desculpem não ter vídeo na segunda Mas estou sem tempo pra editar essas cenas Mas até já E foi E aí E aí